E aí pessoal, tudo bem com vocês? Procurando uma deliciosa receitinha de um arroz integral de forno? Então você está no canal certo! Seja bem-vindo! E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve e ativa aqui o sininho para você receber notificações de mais receitinhas deliciosas como essa de hoje. A receita de hoje é super prática e super saudável. Vamos para os ingredientes? Bom pessoal, os ingredientes para estar preparando esse delicioso arroz integral de forno de hoje são meia xícara de arroz integral, temperinhos de sua preferência, tá? Aqui eu tenho pimenta de cheiro, salzinho, orégano, açafrão, você pode estar escolhendo os temperinhos que você mais gostar. Cheiro verde também, meia cebola grande picada, dois dentes de alho amassados, o meu já está com um pouquinho de sal, agora para como legumes, tá? Como guarnições aqui dentro do nosso arroz. Azeitonas, né? A gosto, milho verde, esse meu é de espiga, mas o seu pode ser o de caixinha ou de latinha, né? Meia cenoura média ralada ou uma cenoura pequena ralada e queijo como opcional e o azeite. E de todos os ingredientes de hoje, para estar preparando esse delicioso arroz integral de forno, a estrela da vez é o arroz integral. Bom pessoal, para dar início a nossa receitinha, eu vou estar utilizando a panela de pressão. Eu fiz uma receitinha aqui no canal de arroz integral, como cozinhar arroz integral na panela de pressão. Se você não viu, vai lá e curte o meu vídeo, porque com certeza você vai gostar. Eu vou dar uma refogadinha no alho, lembrando que para você preparar o arroz integral, não precisa necessariamente você refogar os ingredientes previamente, tá? Você pode colocar tudo na agulha quente, que vai dar certo também. Não precisa estar refogando o arroz, como a gente faz com o arrozinho branco. Aí você vai aqui colocar o alho, só para ele soltar mais o cheirinho dele. E vai cozinhar. Nós vamos fazer esse arroz aqui na panela de pressão para ficar mais cozidinho e para que ele também não venha ficar duro, né? Muita gente não gosta de arroz integral porque acha que fica duro. Mas os legumes, as coisas que nós estamos utilizando, como ele ainda vai no forno, eu não vou colocar agora na hora do cozimento do arroz. Eu vou cozinhar um arroz só simples mesmo, tá? Alho e cebola. Esse cheirinho é maravilhoso, né pessoal? Comenta aí para mim se você gosta de cozinhar com alho e cebola. Acredito que a maioria dos brasileiros gostam, né? Só vou dar uma prévia refogadinha assim, nada muito demorado, conservando a cor dos temperos. E aí eu vou entrar com o arroz integral. Lembrando que aqui eu tenho meia xícara de arroz integral. Uma xícara do arroz, eu medi aqui, ó, uma e vou acrescentar mais uma medida aqui, mais uma xícara de água. Aí nós vamos acrescentar aqui. Ele não vai ficar cozido demais se abrindo porque nós colocamos duas vezes a quantidade de arroz que nós estamos fazendo, né? Eu dobrei a quantidade. Se você quiser um arroz mais cozido, você coloca mais meia xícara, mas o meu eu vou deixar mais durinho. Bom pessoal, como eu estava dizendo para vocês, o arroz integral é a nossa estrela da vez, tá? Então ele tem algumas formas aí de cozimento que a gente pega às vezes na internet, as pessoas fazem. Ele fica mais duro, não cozinha direito ou se abre como um repolho. Então assim, para encontrar o meio termo, o segredo é esse. Você dobra a quantidade aqui de água e cozinha em panela de pressão por aproximadamente 15 minutinhos. Então você pode deixar 10 minutos aqui, dar uma olhadinha e deixar mais 5 para ele secar mais um pouco, caso seja da sua preferência. O arroz integral, ele é a nossa estrela da vez. Ele é um alimento riquíssimo em proteínas e carboidratos, fibras e causa saciedade prolongada, reduzindo doenças do coração. Ele é um alimento probiótico também, porque ajuda no funcionamento do intestino. E também ele tem uma absorção lenta de açúcar, gente. Ele é tudo de bom. E dessa forma aqui, eu acredito que você vai passar a gostar mais de arroz integral, né? Muita gente não faz porque fala que não é gostoso. Então eu vou deixar aqui, ó, no fogo médio, médio para alto. E aí eu vou estar observando ali, marcando o meu tempo. Já já eu mostro para vocês depois que ele estiver cozidinho. Pessoal, o arroz integral já está cozido. Eu deixei o meu bem umidozinho, muito. Aí nós vamos agora temperar o arroz nesse refratário mesmo. Coloquei aqueles temperinhos lá. Lembrando que o meu alho tinha um pouquinho de sal. Então aqui eu coloquei só mais uma pitadinha para poder retemperar. E ele continuou úmido. Aí nós vamos colocar também a pimentinha de cheiro. O nosso cheiro verde, tá? Comentei para mim como é que você conhece as ervinhas aqui. Você conhece como cheiro verde. Ou você fala, você usa salsa, salsinha picadinha. Pessoal do sudeste gosta muito da salsinha, né? Aqui o meu tem coentro e cebolinha. Cebolinha orgânica aqui do quintal. Aí você dá uma mexidinha assim. E aí já já eu vou picar aqui também a pimentinha de cheiro. Aí você pode misturar todos os ingredientes, ó. Você pode misturar o milho. O meu tem uns cabelinhos aqui do milho, porque é o milho natural. A cenoura também, tá? E os legumes que você mais preferir. Pessoal, já estou aqui, ó, com as azeitonas fora do caroço. Já retirei do caroço. Agora é só misturar tudo. Uma observação. Vocês perceberam que eu coloquei os temperinhos aqui e a safrão agora, né? Você pode fazer isso no cozimento também. Você coloca todos os temperos lá. Deixa só as ervinhas verdes pra estar misturando aqui. O meu foi cozido só no alho e na cebola, como eu disse pra vocês. Mas isso não impede você de já deixar esses temperos lá. Até vai dar uma corzinha a massa pro arroz, né? E a cenoura também ajuda. Caso você não goste de açafrão ou não tenha açafrão, a cenoura também ajuda a dar um colorido mais amarelinho aqui pro nosso arroz. E desse jeito que eu estou fazendo, que eu estou preparando, você pode evoluir essa receita, mudar legumes, colocar abobrinhas, colocar outras coisas que você gostar, ervilha e tal, né? E pode também fazer um arroz assim bem colorido também para o Natal, hein, pessoal? Eu estou pesquisando receitinhas para o Natal pra trazer aqui pra vocês. Aí desse jeito aqui você vai levar no forno. Caso você seja intolerante à lactose, pode levar sim, somente desse jeito, porque já vai ficar gostosinho, já vai criar uma capinha natural aqui por causa do amidozinho do arroz. Ele tem menos amido do que o arroz branco, mas não deixa de ter, né? Um pouquinho de amido. E agora aqui, ó, se você puder, você coloca um queijinho ralado. Esse meu queijo é um queijo Mercura, que ele tem baixo índice de lactose. Agora você pode também usar um queijo totalmente zero lactose, tá? Na sua receitinha, não precisa ser ralado. Pode ser queijinho zero, aqueles de fatia, mussarelinha, que vende no mercado aí. Ou se você gostar e quiser utilizar um requeijão vegano, um queijo cremoso, aí você pode também. Comenta aí pra mim se você conhece alguém ou se você é vegano. Esse nosso prato aqui, ele é totalmente vegetariano, né? Ele tem um pouquinho do leite, mais no queijo aqui, mas ele só tem legumes, tá? A proteína aqui é através do queijo. Tô dando uma consertadinha aqui. Bom, pessoal, agora eu vou levar pro forno pra que ele venha dourar. Já já mostro pra vocês. Quanto tempo de forno? Você vai observar o seu forno. Vou deixar no meu aqui aproximadamente uns 15 minutinhos, tá bom? Já já mostro pra vocês como é que ficou essa deliciosa receitinha de hoje. E se você não for inscrito no meu canal, se inscreve pra pegar mais receitas como essa, tá bom? E aí, pessoal, vocês gostaram da sugestão de receita de hoje? Espero que vocês tenham gostado e que façam aí na casa de vocês. Se fizerem, não esquece de estar compartilhando comigo isso lá no Instagram, tá bom? Vai me marcando lá que eu vou repostar a sua receitinha. E também não esquece de estar compartilhando esse vídeo com um amigo e de estar comentando o que você está achando da minha receitinha de hoje. Me siga também no Instagram. Lá eu sou Jussara Deoli. Até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho